E aí galera que assiste o meu canal, beleza? Olhou aqui mais uma vez, Tio Limay trazendo mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje, cara, eu vou estar trazendo aí as minhas considerações Sobre o Arnold Classic 2017, né? Dessa vez da categoria Open Tá um pouco atrasado, mas tá saindo aí, beleza? E é isso aí, vamos lá! Temos aqui o Top 5 do Arnold Classic 2017 A gente tem aqui Lionel Bayek Eu confesso que eu esperava mais do Lionel Porém, tem melhorado Mas não tanto quanto ele poderia melhorar Pra estar figurando ali entre os tops Lionel tem um físico muito bom Vocês já viram aí o vídeo que eu fiz sobre o perfil do Lionel E sabem qual é a minha opinião Que é um dos melhores físicos da atualidade Aí a gente teve aqui o Dallas McAver Eu acredito que o mundo inteiro esperava mais do Dallas McAver Mas é aquele, ele ainda é novo Teve pressa pra crescer E acabou apresentando esse grande volume Com muito pouca definição Aí a gente teve aqui o Cedric, né? O campeão da noite, com um físico muito bom Não 100%, ele poderia ter chegado mais seco um pouco Como o nosso amigo Max Chos aqui Que foi o único que chegou extremamente definido no campeonato Aí a gente teve também o Juan Morel Juan Morel é aquele, é um cara que tem um volume impressionante Realmente, Juan Morel peca muito na definição Vem retido normalmente Como no Arnold Classic 2017 Ele se apresentou retido E ele, nas poses de frente Acaba tendo uma desproporção com as pernas e o tronco, né? Já nas poses de lado Eu acredito que ele não tem essa desproporção Porque de lado as pernas dele tem um volume razoavelmente bom Na expansão de dorsais eu gosto do físico do Lionel Aquilo que eu falei pra vocês já no vídeo dele Ele só falta a definição Eu prefiro ainda o físico do Lionel do que o físico do Dallas O Dallas tem um físico muito grande E às vezes quando aumenta muito o volume Acaba perdendo um pouco a estética Não que o Dallas tenha pouca estética Mas eu ainda assim prefiro a estética do Lionel Bayek Agora as panturrilhas do Dallas, cara Tá cada dia melhor, né? Ele tá caminhando pra ser uma das melhores Ou a melhor panturrilha da IFBB Realmente tem um volume impressionante O Dallas merece aplausos pelo volume e a idade, né? Coisa rara de se ver Um cara novo como o Dallas Apresentar um volume tão grande como ele tem apresentado Falta um pouco mais de definição Mas eu acredito que a experiência vai fazer com que ele suba em melhor condição Sérgio que como sempre Eu não gosto muito como ele faz essa pose aqui Ele poderia jogar os braços mais pro lado um pouco Pra conseguir talvez expandir mais um pouco essa dorsal Eu acredito que ele tenta manter os padrões clássicos Mas é aquilo que eu já falei no vídeo Ele não tá na época clássica Então ele precisa posar como a maioria dos fisiculturistas Mesmo erro o Juan Morel comete Já que o Max Charles Espetacular O cara tava com um físico realmente muito bom Tem uma estética muito boa Muito próxima da estética do Lionel Mas eu ainda prefiro a estética do Lionel Peitoral de lado, Lionel como sempre Tem um físico muito bom Posa muito bem também Dallas também tava com um físico muito bom Porém é aquilo de sempre Todos estavam precisando de definição Menos Max Charles E o Cédric também Eu acho que o Cédric tava num nível bom pra competição Não tá num nível bom pra Mister Olympia Porém pra o Arnold Classic Eu acredito que tá num nível bom Não que seja um campeonato inferior Mas pelo nível dos concorrentes O nível dos concorrentes E principalmente esse ano O nível foi muito fraco E eu vou falar mais um pouco ainda sobre isso Mais pra frente A gente tem aqui A gente nota muito aqui sempre O tronco e também a perna Aqui a gente nota quem tem posteriores bons Eu acredito que todos tem posteriores bons Porém os melhores são desses três aqui O Cédric, o Dallas e o Juan Morel Porém no tronco todos estão bons Aqui eu acredito que o fotógrafo não pegou o melhor ângulo Do Max Charles Mas ele também conseguiu fazer um peitoral de lado bom E digno da colocação que ele pegou Eu acredito que talvez ele pudesse até Pegar uma colocação Quem sabe é até melhor Duplo bíceps de costa Como eu já falei no vídeo da categoria 212 Eu acredito que o duplo bíceps de costa É a pose em que mais aguardamos pra ver Porque a coisa mais difícil É um atleta conseguir secar realmente E ter um bom volume de dorsal Então eu acredito que seja a melhor pose Dos campeonatos de fisiculturismo Cédric McMillian Por muito tempo Eu achei que ele tinha um grande problema De simetria nas costas Porém provavelmente era erro De pose E ele tem corrigido esse erro A gente ainda consegue ver Uma mínima diferença Porém ainda é Um braço talvez mais elevado que o outro Dallas é aquela Tem melhorado Mas ainda não está com as costas Compatível ao volume Que o Dallas apresenta A gente vê que o Cédric Apresenta costas extremamente boas Já o Dallas Que tem um volume muito superior Ao Cédric Que poderia mostrar um volume Muito melhor na dorsal Ele já não apresenta esse volume As costas do Lionel Extremamente retida Infelizmente ele não se apresentou Muito bem É a mesma coisa O Ramorel Ombro muito bom O braço acaba ficando Pequeno pro tamanho do ombro Do Ramorel Mas é aquela Com camada de água também Já o Max Charles Notem que ele está Extremamente definido Eu acredito que o Max Charles Provavelmente ele vai estar No Mister Olimpia E vamos ver qual vai ser a colocação Que ele vai pegar no Mister Olimpia Na expansão de dorsal Eu quero mostrar uma coisa pra vocês O que é o cara ter costas ruins Lembra que eu falei sobre o Lionel Fazer alguns fisiculturistas Inclusive eu falei até do Kai Greene Parecer pequeno Notem que Lionel Baieck Não tem o volume nem próximo Do volume do Dallas Não chega nem perto Do volume do Dallas Agora notem as costas Do Lionel Baieck E notem as costas do Dallas O Dallas não tem costas boas E o Baieck Cria uma ilusão De ele ter muito volume Sendo que ele não tem Tanto volume assim Como caras como O Dallas Como o Cédrico E inclusive como o Juan Morel Porém notem que As costas do Lionel Baieck São muito boas também Se o Lionel conseguir definição Que é o que ele peca Eu acredito que ele vai sim Figurar entre os melhores Do Mister Olimpia Porém se ele continuar Se apresentando Como ele tem se apresentado Vai ser só mais uma estatística No mais Essa pose aqui Todos estão muito bons Com exceção Do Dallas Macaver E o Juan Morel Com esses cambitos aqui Que precisa ganhar Um volume muito bom Para ficar compatível Com o tronco Cédrico Com um perfil muito bom Uma simetria Uma proporção muito boa também Tríceps de lado Alguns estão bons Como vocês estão vendo A linha de cintura do Cédrico É perfeita Agora notem isso aqui O Dallas Precisa realmente Corrigir isso aqui O Dallas Até o Baieck Que tem uma cintura fina Notem que aqui Ele deu uma esticadinha Aqui no abdômen Já o Dallas Aqui virou uma pança Realmente O Dallas precisa Corrigir isso Urgentemente Já Max Chow Notem aqui Que o cara está Com o abdômen Extremamente controlado A cintura Extremamente fina Bem definido Realmente foi o melhor Atleta da noite Do Arnold Classic 2017 Abdomens e pernas Notem Max Chow Aqui O cara estava realmente Merece aplauso Sim o cara estava muito bom Mereceu a colocação Que pegou Mereceu até quem sabe Melhor colocação Vamos ver aí Mais pra frente Em mais campeonatos Aí como vai ser Max Chow Provavelmente vai figurar Em algum Pro Show E vai ser o campeão Do Pro Show Que ele participar Porque o cara Realmente se ele apresentar Esse Essa condição física Tem tudo pra ser campeão Abdômen bom Razoável Razoável também Poxa Bayek Podia ter melhorado Isso aqui Eu olhei todas as fotos E em nenhuma O abdômen do Bayek Estava bem Bem controlado Porém merece mérito Por conta dessa fibração Aqui na coxa É uma característica Do Bayek Coxas muito fibradas E mostrando qualidade Do lado de uma perna Como essa daqui Sem qualidade nenhuma No mais musculoso A gente tem aqui O Leonel Bayek Eu gosto do físico do Bayek Eu insisto em falar Tem um físico muito bom E aparenta ter um volume Que ele não tem Notem aqui A diferença entre Bayek E Dallas Não é tão gritante E uma coisa Que eu quero estar falando Muita gente vai falar Que é foto Não é Eu olhei pelos vídeos Eu assisti todos os vídeos Assisti Reassisti E eu estou fazendo As minhas considerações aqui Com fotos Por conta de alguns problemas Com direitos autorais Que eu prefiro Utilizar foto Provavelmente eu vou utilizar Agora mais fotos Do que vídeo Já o Cédio Cara o Cédio Que estava bom Eu não acreditava Que o Cédio Que colocasse Nem essa condição Que ele colocou No Arnold Classic Eu acredito Que ele ainda vai Melhorar muito E vai figurar sim Entre os tops do Olympia E quem sabe Top 3 Porque se o Cédio Chegar em uma condição Muito boa Eu acredito Que ele tem Um shape Muito mais Estético Do que o do Sean Roden Eu prefiro O shape Do Cédio Do que o shape Do Sean Roden Aí já temos aqui Max Charles Perfeito Shape muito bom E Juan Morel Nessa pose Não ficou muito bem Porém o mais musculoso Do Morel Também é uma das melhores Poses que eu já vi Galera E agora é um comparativo Que eu estava querendo fazer A gente teve esse Arnold Classic 2017 Eu particularmente Não gostei A condição que os atletas Apresentaram Nesse Arnold Classic Eu não gostei também Do nível competitivo Do Arnold Classic Né Esse ano eu acredito Que foi um dos menos Competitivos Que eu já assisti E eu quero estar mostrando Algumas imagens aqui De outros Arnold Classic Para vocês entenderem O que eu estou falando Sobre o nível Do Arnold Classic Desse ano Não ter sido um nível Muito bom Muita gente vai falar Ah teve Cedro Que teve Dallas Mas vamos ver aqui Outros Arnold Classic Arnold Classic 2016 Foi um nível bom? Foi Foi bom A gente teve Kai Greene A gente teve Cedric Teve Josh Né Muito bom Josh Eu gosto pra caramba Do shape do Josh Né Teve Justin Compton Não tão bom Porém O nível do Arnold Classic 2016 Ainda foi melhor Do que o 2017 Top 6 Arnold Classic 2015 Galera Rory Winkler Cedric Dexter Jackson Brent Warren Justin Compton E Evan Centopanen Né Ou seja Teve um nível competitivo Ainda muito melhor Do que o Arnold Classic 2017 Aí vamos aqui Até covardia Arnold Classic 2014 Sean Roden Dennis Wolff Que foi o campeão Da noite Né Cedric E Victor Martins Num shape bom Também No Arnold Classic 2014 Ou seja Também um nível Muito melhor Do que o Arnold Classic 2017 Agora vamos falar De um nível aqui Que o Arnold Classic 2017 Não chega nem perto Né Não chega nem perto Darhan Charles Kevin Levrone Chris Cormier Quem não sabe Chris Cormier É um dos caras Que tem uma estética Muito boa Também Figurava em boas Colocações No Mister Olimpia De 2005 Para trás Né Dexter Jackson Marcos Hu Né Não tem nem o que falar É um gigante Realmente E Jay Cutler Né Jay Cutler Que nesse ano É um dos melhores Shapes Que o Jay Cutler Apresentou Que foi Arnold Classic 2003 Galera Ou seja Arnold Classic Hoje em dia Não é nem a sombra Do que foi No passado Coisa rara De se ver Né galera Arnold Classic 2003 O nível de competidores Estava muito alto Ou seja Quando a gente fala Que o nível de competidores Do Arnold Classic 2017 Não estava alto Não é que a gente Está desmerecendo Os atletas Que subiram no palco É que Arnold Classic É o segundo maior Campeonato de fisiculturismo Do mundo E a gente já teve Eventos como esse aqui Que apresentava Tantas estrelas Tantos caras bons Com definição A nível de Mistério Olímpia E todos Era muito competitivo Esse Arnold Classic A gente teve aí O Jay Cutler Como campeão Marcos Rull Já chegando junto Olha o volume Do Marcos Rull Próximo ao Jay Cutler Olha a condição Que o Marcos Rull Estava apresentando Kevin Levrone Também Já estava aí Foi o último ano Que o Kevin Levrone Participou de competições Até 2016 Chris Cormier Com físico muito bom Também Com estética muito boa E muito boa definição Também Característica de físicos Que a gente não vê mais Se eu não me engano De 2004 Para cá A gente já não vê Mais um nível de definição Tão bom Quanto de 2003 Para trás A gente não vê mais Nos campeonatos de fisiculturismo Caras com nível de definição Incomum Como a gente via Nos campeonatos Dos anos 90 A gente via Que os caras Chegavam com cara De morto Mesmo no campeonato Muito seco O rosto muito chupado E o físico Extremamente rasgado Extremamente definido Coisa que a gente Não vê nos dias de hoje Eu espero Eu espero Que os anos de ouro Do fisiculturismo Volte Que os árbitros Comecem a premiar Caras com mais definição Para que os outros Estejam vendo Que é mais importante Definição Do que o volume Porque enquanto Os campeonatos de fisiculturismo Continuarem premiando Sempre os mais volumosos Independente De condição física Eu acredito Que o fisiculturismo Tende a virar Um campeonato Praticamente de strongman Os caras não se importam Com definição Só se importam Com volume Enquanto houver A premiação Só dos mais monstres Como a gente fala Vai continuar subindo Sem muita definição Os árbitros Realmente precisam Seguir uma linha diferente E premiar A condição do atleta Em superior Ao nível muscular Eu acredito Que o volume É bom sim Mas quando vem volume Com uma boa definição Não volume Sem definição Como é o que a gente Tem visto Nos dias atuais Então galera O vídeo de hoje É esse aí Eu vou estar fazendo Uma live aí Eu vou estar fazendo hoje Lembrando que a live Vai ser 6 horas da tarde Coloquem nos comentários O que vocês acham E é isso aí Eu vou ficando por aqui Um salve Tamo junto galera Beleza Falou E fui E aí E aí Obrigado.